E aí, meus abachuchinhos, mas rapaz, acontece cada coisa comigo, viu? Olha, hoje, né, tava na eletrônica e uma senhora ligou lá pra mim, disse alô, eu falei alô, ela disse ela é da eletrônica, eu falei é da eletrônica, ela disse você é o Alexandre que fala no rádio, eu digo sou eu mesmo, ela disse Alexandre quando é que você vem aqui na minha casa? Aí eu falei nunca que eu vou na casa da senhora, ela disse mas que é isso Alexandre, no rádio você tá dizendo que faz orçamento sem compromisso? Eu digo dona Maria, eu faço orçamento sem compromisso, mas a senhora tem que trazer o aparelho aqui pra eletrônica pra mim passar o orçamento sem compromisso. Ela disse não, no rádio tá dizendo que você vem na casa da gente, aí eu disse na onde que tá falando isso dona Maria? Ela disse tá falando sim, e lá tá falando que você tá bem ali próximo do novo Unicompra, onde é que fica isso daí? Eu tô indo aí agora, aí eu falei pode vir, a gente tá bem próximo aqui do novo Unicompra, ela falou eu tô indo pra aí, e a véia veio, e aí daqui a pouco ela liga pra mim onde é que você fica aqui que eu já tô aqui, já andei aqui, rodei por todo canto, não tô achando essa eletrônica de vocês. Eu digo dona Maria, tá bem próximo do novo Unicompra, aí a senhora vai andando de sentido Ascon, centro de Palmeira dos Índios, que você vai encontrar a gente do lado direito. Aí ela foi, daqui a pouco ela riscou na eletrônica, e disse oxi, mas rapaz, vocês disseram que era próximo o novo Unicompra, eu digo dona Maria, não é próximo não, tem 50 metros do novo Unicompra, a senhora não encontrou. Não, mas se vocês tivessem falado que era aqui perto da adega, eu já tinha achado há muito tempo. Eu digo, mas a gente tem que falar, dona Maria, que é próximo lugar mais conhecido, mais fácil de achar, né? A senhora não encontrou, e disse, eu vim aqui, aí eu achei que ela tava trazendo o aparelho dela, daqui a pouco ela vem com a foto do aparelho dela no celular pra mostrar. Eu digo, essa mulher não podia ter mandado a foto, ela não podia ter mandado a foto pro celular mesmo, pelo WhatsApp que ela tava falando comigo. Ela saiu de casa pra vir caçar a eletrônica, pra vir me mostrar uma foto do aparelho dela no celular, eu digo, agora aí. Ela disse, não, porque na rádio tava falando que vocês faziam orçamento sem compromisso, que vocês vinha na casa da agenda de guarda, dona Maria. No rádio não tá falando nada disso, tá falando que a gente faz orçamento sem compromisso, né? A senhora tem que trazer o aparelho pra gente abrir e ver e passar o orçamento pra senhora direitinho. A gente não tá falando que vai na casa de ninguém, não. Ah, eu pensei que vocês iam na casa da gente. E reclamando, tava reclamando, porque andou à toa, disse que não encontrou a eletrônica, não. Olha, gente, sem brincadeira nenhuma, eu sou totalmente contra a violência. Agora, uma velha daquela dali, o cara tem que bater mesmo, até sair sangue, viu? Eu sou contra a violência, não tô incentivando ninguém à violência, não, viu? Mas uma velhinha daquela dali, olha, merece, tem que bater mesmo, viu? Até sair sangue.